Pai, aqui é o prédio, ó, que eu moro, aqui é aquele que você mostrou pra mim, ó, tá vendo? Aí, a rua que eu moro é essa aqui, ó, essa aqui é a avenida, né, aquela que você conseguiu achar É nessa vielinha aqui, ó, tá vendo? Vou te mostrar a porta ali, ó, aquela porta ali, ó, ali, ó, essa entrada aí, tô chegando agora do rala E o prédio aí, ó, bem do lado, tá vendo? E tem uma pizzaria aqui, Mr. Pizza, que é um shopping, shopping, shopping assim, é uma galeria, né? É, comercial Maringá, centro comercial Maringá, entendeu? Vou te mostrar o carro aqui, eu cheguei agora do rala aqui, lembrei de fazer, ó, aqui o março pra você ver Aqui o carro é esse aqui, pai, ó Esse aqui é o carro bom, ontem a gente andou até nele Pagar ele em suaves prestações, entendeu? Suaves, aí, ó Essa empresa aqui, ó, é onde eu trabalho, ó, Europa Car Entendeu? Aí a placa dele, do jeito que é Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que o one dele é esse aqui, se eu não me engano Eu não sei direito Tem um negócio assim na placa, não sei se é isso mesmo Entendeu? Isso aí Tchau